Existe um som que é impossível não escutar. Um som que brota das nossas raízes. É uma batida que pulsa o orgulho de uma cultura, de muitos estilos, mas de identidade própria. Sim, é o barulho que ecoa das botas, das palmas e dos R's puxados, de milhares de vozes apaixonadas. Na alegria e na sofrência, esse é o som que toca na gente. Forte como um ribeirão. Um som que vem de dentro, do nosso interior. Ribeirão Rodeio Music 2023. O som do nosso interior.